Ainda não se sabe o que causou o acidente que matou o cantor sertanejo Cristiano Araújo e a namorada, Alana Moraes, hoje de madrugada. O carro em que eles viajavam com segurança e o empresário do cantor capotou em Goiás. O show em Itumbiara, no interior de Goiás, ontem à noite, foi o último do cantor. Cristiano Araújo estava contente e planejava mais um passo na carreira. Me chamaram para cantar fora do Brasil, eu que não conhecia nada lá, estar saindo para cantar, fazer o que eu mais gosto, é a melhor coisa do mundo, conhecer lugares que eu não conhecia. Isso é um motivo de muita alegria para mim. Depois do show, Cristiano, a namorada, um motorista e o empresário voltavam de carro para Goiânia. Por volta das três e meia da manhã, na BR-153, entre os municípios de Morrinhos e Pontalina, o carro em que estavam saiu da pista, invadiu o canteiro central e bateu violentamente numa vala de concreto. O meu carro estava a questão de um minuto atrás. Quando eu me deparei com o veículo totalmente destruído, eu parei porque eu pensei, foi um acidente bastante sério e talvez o pessoal precise de ajuda. Alana Moraes, de 19 anos, namorada do cantor, morreu na hora. Cristiano foi levado para este hospital do interior, onde recebeu os primeiros atendimentos. Mais tarde, o cantor começou a ser transferido para Goiânia neste helicóptero dos bombeiros, mas não resistiu à viagem. Uma hora e vinte minutos de reanimação. E ele estava respondendo? Respondeu, estabilizou e, cara, infelizmente chegou aqui, teve nova parada e não saiu. A Polícia Rodoviária Federal, que fez o atendimento na pista, tem duas suspeitas. O motorista poderia estar em alta velocidade, ou cochilado e saído da rodovia. Cristiano e Alana estavam no banco de trás e, possivelmente, sem o cinto de segurança. Alana foi jogada para fora do carro. Alana e Cristiano estavam namorando há pouco mais de um ano. Os outros dois ocupantes, Ronaldo Ribeiro e Vitor Leonardo, estão internados neste hospital. Cristiano começou ainda criança na música, incentivado pela família. E se destacou entre os cantores sertanejos mais conhecidos do Brasil. Cristiano Melo Araújo tinha 29 anos. Era pai de dois meninos, um de dois e outro de seis anos. Ele nasceu em Goiânia em uma família de músicos. Desde criança, gostava do estilo sertanejo. E, ainda pequeno, começou a fazer shows em festivais e bares da capital. Foi eu que ensinei ele a tocar as primeiras músicas, cantar. E ele sempre muito obediente ao pai, à mãe. E foi um menino que investiu tudo na carreira. Tudo. Tudo que ele pensava era seguir uma carreira, fazer sucesso. Cristiano Araújo chegou a cantar em dupla, mas em 2010 optou pela carreira solo. E o sucesso não demorou a chegar. Veio com a gravação de um DVD, que teve a participação de outros cantores sertanejos famosos. A primeira música a estourar foi Efeitos. E logo vieram outros sucessos. Em pouco tempo, a voz forte e o carisma fizeram o cantor estourar no Brasil inteiro. Cristiano Araújo também era bom de bola. Gostava de jogar com os amigos. E, olha, não fazia feio. O cantor, que atraía multidões, também gostava de se comunicar com os fãs através das redes sociais. Ontem, horas antes do acidente, a mãe do cantor, dona Zenaide, publicou numa página dela. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil. De família religiosa, Cristiano frequentava missas. Numa das celebrações, emocionou os fiéis. Deus te proteja por onde vai. Vamos agora ao vivo até Goiânia. O repórter Honório Jacometo está acompanhando o velório que começou no finzinho da tarde. Tem informações ao vivo. O velório que acontece no Centro Cultural da cidade. Honório. Boa noite para você também. Boa noite para o Bonner. Boa noite para todo mundo. É uma noite muito triste para os goianos. É uma noite muito triste para os fãs da música sertaneja. Agora há pouco começou o velório do Cristiano Araújo e também da namorada dele, a Alana Moraes. E as pessoas, os fãs, que fazem fila do lado de fora, aqui do Centro Cultural Oscar Niemeyer, começaram a entrar aqui agora há pouco para passar em frente aos caixões do Cristiano Araújo e também da namorada dele. Um pouco mais cedo, o velório foi reservado aos familiares, aos amigos mais próximos do casal. Também estiveram aqui cantores famosos, amigos do Cristiano Araújo. O Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano, também Guilherme e Santiago, Henrique e Juliano. E ainda hoje deve vir para cá o Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo e outros cantores que estão fora de Goiás, estão fazendo shows e depois que terminarem esses compromissos, aí sim, vêm aqui para a Goiânia para participar desse velório do Cristiano e da namorada dele. Agora, Honório, que informações você tem sobre o empresário do Cristiano e o motorista que dirigiu o carro na hora do acidente? Renata, os dois continuam internados num hospital que fica aqui em Goiânia. Eles receberam os primeiros atendimentos no interior, onde aconteceu o acidente. Foram removidos essa tarde aqui para a capital. Eles estão na UTI, mas segundo os médicos, eles estão bem. Eles respiram sem a ajuda de aparelho e estão lá, na verdade, para passar por mais exames. Por isso, eles estão internados e essa noite eles não vão participar do velório. O enterro vai ser amanhã? Exatamente. O enterro está marcado para amanhã, às 11 horas da manhã. O velório dos dois está acontecendo aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer e o velório, aliás, e o enterro vai ser no mesmo cemitério que fica a cerca de 15 quilômetros aqui de onde está sendo feito o velório. Obrigada, Honório. A morte do cantor Cristiano Araújo foi o assunto que mais mobilizou os brasileiros nesta quarta-feira, especialmente entre os fãs e os artistas da música sertaneja. Nas redes sociais, a dupla Zezé de Camargo e Luciano mandou mensagens de conforto para a família. Já o cantor Leonardo elogiou a personalidade de Cristiano Araújo e disse que era difícil acreditar na notícia. Durante todo o dia, artistas do mundo sertanejo fizeram homenagens ao cantor. É muito triste para todos nós da música sertaneja perder um jovem talentoso com uma carreira brilhante, crescendo a cada dia, conquistando cada vez um público maior. Realmente uma grande promessa da música sertaneja. Tem um cara muito novo, que tinha muito talento, um caminho de vitória pela frente aí. Um cara super carismático, um cara do bem, alegre e a gente está sentindo muita perda. A gente viaja agora mesmo para fazer show e a gente até agora não sabe como é que vai subir no palco hoje. Então é complicado, viu? Um cara com coração absurdo, quem teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do Cris fora dos palcos, sabe do que eu estou falando. Então eu não podia deixar aqui de dar a minha palavra sobre esse anjo. O que temos para sempre é saudade. E vamos voltar agora a falar da morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo. O repórter Honório Jacometo está acompanhando o velório em Goiânia. Tem informações? Honório? Oi, Renata. Boa noite novamente para você. Boa noite a todos. O velório começou por volta de 8 horas da noite. Primeiro foi reservado à família e agora aos fãs do Cristiano Araújo. Também está sendo velado aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer o corpo da namorada do Cristiano Araújo. Ele e mais três pessoas, a namorada, o empresário e o motorista voltavam de um show no interior quando aconteceu esse acidente durante a madrugada. Ao lado do caixão do Cristiano Araújo estão os pais, os irmãos deles, são dois irmãos, também estão aqui. Os fãs têm bastante do lado de fora, aqui do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Eles fazem uma fila, por isso eles precisam passar rapidamente aqui em frente aos caixões para que todas as pessoas consigam passar aqui, fazer uma oração e se despedir. A gente observa também que tem centenas de coroas que foram entregues aqui por amigos, por duplas sertanejas e, por falar em duplas sertanejas, algumas já passaram aqui pelo velório, são amigos do Cristiano Araújo. Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, estão fora do estado e devem chegar ainda essa madrugada para participar também do velório. Honório, falando agora sobre o acidente, o carro, claro, está sendo periciado. O que a polícia já sabe? Renata, o laudo do Instituto de Criminalística, que vai mostrar o que de fato aconteceu, fica pronto só dentro de 30 dias. Mas agora, em a pouco, antes de entrar aqui nessa entrada para o Jornal Nacional, eu conversei com o delegado que está cuidando do caso. Ele me disse que esteve lá no local do acidente e não observou marcas de pneu de frenagem no asfalto. Na interpretação do delegado, isso significa que o motorista estava correndo bastante e que ele foi surpreendido com a situação ali. Ele não conseguiu, portanto, voltar o volante, ele não conseguiu frear para impedir que o carro acabasse saindo ali da pista, batendo na vala e capotando por diversas vezes. Portanto, o laudo, que vai mostrar de fato o que aconteceu, fica pronto só dentro de 30 dias. O motorista que dirigiu o carro fez o teste do bafômetro logo depois do acidente? Fez sim. A Polícia Rodoviária Federal nos informou que assim que chegou lá no local do acidente, na BR-153, que fez o teste do bafômetro com o motorista e ele não tinha ingerido nenhuma quantidade de álcool. Ou seja, o teste do bafômetro mostrou que ele não tinha bebido, viu, Renata? Honório Jacometo, obrigada pelas suas informações ao vivo de Goiânia. Antes da gente encerrar essa edição do Jornal Nacional, vamos voltar à Goiânia para conversar com o repórter Honório Jacometo. Ele tem as últimas informações sobre o velório do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele. Honório. Oi, Renata. O velório segue aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer durante essa noite, também à madrugada. O enterro está marcado para amanhã, às 11 horas da manhã. Tanto o velório quanto o enterro, o velório está sendo aqui, dos dois corpos, e também o enterro vai ser num cemitério, tanto o enterro da Alana quanto do Cristiano, num cemitério que fica a cerca de 15 quilômetros aqui desse local. Cristiano acabou sofrendo esse acidente, morrendo, ele e a namorada, quando voltavam do interior do estado num show que eles fizeram ontem de noite. E nessa madrugada aconteceu o acidente. O Cristiano passaria aqui em Goiânia para pegar algumas coisas, para ir para um outro show essa noite em Caruaru, na Festa Junina. Os organizadores da Festa Junina disseram que hoje, durante o horário do show dele, vão fazer uma homenagem. Fotos e vídeos serão exibidos durante o horário que seria o show do Cristiano Araújo. O enterro, portanto, deles, às 11 horas da manhã desta quinta-feira. O empresário e também o motorista que estavam no mesmo carro, que sofreu esse acidente, continuam internados. O estado de saúde deles é bom, mas eles estão na UTI para observação. Eles respiram sem ajuda de aparelhos. Assim que eles forem liberados, viu, Renata? Eles vão prestar depoimento para o delegado, que quer entender o que aconteceu nesse acidente que acabou vitimando o Cristiano Araújo e também a namorada dele. Renata. Obrigada pelas suas informações, Honório.